Oi! Ah, acho que eu to com o voice pack padrão, velho. Isso normalmente? Não, beleza então, é só uma pergunta mesmo. O mic tá suave? Ah, então. Problema é a voz? Ah, então beleza. Se o problema é a sua voz, tá safe. Ah, é um lock, né? Pera aí. Oi? Minions have spawned. O inimigo estava ali! Bobo pra caralho, olha a vida que o maluco ficou só para dar proc. Era só ter ido embora. É muito bobo. Puta que pariu. Proichlock é retardado, né? Meu amigo. Eu não vou ganhar esse clear aqui, então eu to de dó. Ô caralho. Tá fofo até? Acho que tá. Caralho, minha dor não tava carregada. Ush, que merda foi essa, meu? Tá fofo até? 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 Eu faço aqui. Eu vou ter para o bravo. Ai, eu vou dar pra ver... O que é isso? Não pode nem fazer. Ah, desespero! Vamos lá, meu? Eu vou dar pra ver... Você vai dar pra ver... Tenha certo senhor, o aluno foi morto! Obrigado! Oi Gibi, que que foi Gibi? Que que cê tá puto Gibi? Que que cê tá puto Gibi? Que que cê tá puto Gibi? Caralho, o Gibi fica puto comigo à toa velho O inimigo está na linha de middle E tem ult e eu não vou pular lá dentro Nem fudendo O inimigo está na linha de middle Seja cuidado Ela pelo menos é bonita e fica bonita. Fala a boca aqui só. Tu enche no caralho. X falou que você não aguenta X1 com ele. Atualmente não mesmo. Hoje em dia o Xito tá muito mais aquecido que eu. Eu não jogo smite então. Beleza, eu admito que eu perco pra ele. Atualmente. Mas eu e o Xito no... Juntinho, no mesmo... Quando a gente tá aquecido, dá um X1 da hora. Ai, dá um X1 da hora. Mas atualmente eu não aguento mais nada. Nem entendo. Como tá suas primas? Bem graças a Deus mano. Tá com saúde. Saúde é importante né. Nem tem Minion aqui ô bobão. Tá usando teu decoy. Esse Loki não pode voltar aqui. Ele não pode voltar aqui que ele morre. Eu vou dar pra fazer meu bro. Vou pegar meu bro. Eu gosto de intercalar e entro pra dois e a um. Porque são duas skills que combam. E dão muito dano. Eu gosto de intercalar e entro pras duas. Se você ou passou a dois, a sua um vai dar mais dano. Você usa um. É eu? Ou é eu? Eu gosto de intercalar e entro. Eu gosto de intercalar e entro para o inimigo. Se você não pega de inimigo e dá a bota. Por isso que eu não pega de inimigo e dá a bota. Oxe, é mó bom velho, sério não. Se o Loki nem consegue me matar nem que ele quiser muito velho. O que é isso? O que é isso? Nossa, esse jogador de Loki é todo podre, né velho? Olha isso. O que é isso? 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 O maluco vai pra cima, a gente joga desse jeito putinho que os caras jogam aqui, ó. Isso que é chato. Vou jogar o bagulho aqui, mano. Cospe aqui, mano. Cospe aqui, véi. Ô, filho de uma rapariga, viu. Não, não vai matar ele, não. Que boa. Só quero recuperar minha mano, que eu vou voltar com esse item pronto aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. No meio do jeito que eu matei esse maluco ai, velho. Mano, eu só quero fazer o bagulho, dá licença seus bubão. Eu nem vou fazer o bagulho. Eu não vou fazer nada, tá? Não, eu não vou fazer nada. Ah, ok. Ok, ok. Sua torre middle está sob ataca. Blinded by Cole. Beleza de volta. Para vocês terem ideia, eu tenho 203 de defesa, velho. Por causa do shieldinho da cura. E... aí eu tiro o power deles por causa disso aqui. Eles não me solam, velho. Vocês não estão ligados. Eu consigo solar os dois e eles não me matam. É muito broken essa build quando você está de guardia contra físico. Eles não me solam nem fudendo. Mano, tu não me dá dano. Tu não está ligado. Pode vir. Tu não faz nada comigo. Essa Lotus foi... Mano, esse item é muito bom. Todos esses itens aqui para o... Olha aqui, eu posso simplesmente... Oh meu Deus, olha lá que eu fico correndo. Porque eu sou ruim. E o nosso time destruiu o ataque. Freedom! Aconteceu! Aconteceu! A minha passiva conta com esse item esse aqui é muito bom. Oh, c****, você está vazio! É a minha passiva . A minha 3. Eu caio sozinha. Muito forte. Valeu! Vim pra esquerda! Vim pro lado! A sua força esquerda já foi destruída! O local do Jura! Você tem um lugar que está fazendo! Um amigo que fez a guerra! Enfimado pela grama! Não o Zymaninha! E aí 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 aqui E aí E aí eu só vou fazer esse item aqui ó eu tô querendo aí eu já vou rotacionar só terminar isso aqui eu não vou direto vei depois eu compro esse item vi do Suzano rola o dano do Apollo em mim velho se liga olha esse dano vê se ele tem dano ah esse ai tem eu tenho defesa mágica o Apollo não tem essa porra que tem velho caralho agora ele não tem velho o Apollo tava dando 60 de dano pro auto-attack velho 60 olha esse dano é no caso não foi o Apollo né mas tipo o Apollo deu 9 auto-ataques ele literalmente eu literalmente mitiguei 1k de auto-ataque do Apollo 1k tipo 9 auto-ataques ele me deu 700 de dano e ele já tem exec velho tipo maluco não dá dano essa build é muito com a touca nesse ponto do jogo contra físico e aí 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 Mano Mano Posso dar nada aqui Uhhh Power Vou fazer isso aqui O problema não é o Poseidon A questão é que o maluco tem Demonic Grip Sério É o Poseidon de Demonic Grip Ah velho, pelo amor de Deus É só matar esse bicho É 1 a 2 que eu dou nesse cara Ele fica literalmente free kill Pra qualquer um que quiser matar ele Pode ser o Walkang Pode ser o Vulcan, pode ser o Jomungand Que for velho Deixou, matou o pai e deixou os filhos Não o Poseidon velho É um God Squish, saca? Não tem essa Mano, olha esse lock Só faz isso velho Que maluco bobão velho Ai meu Deus Ou, sabe o que me espanta? É que eu não consigo jogar assim velho De lock Quando eu jogo de lock Por mais que tipo, as vezes eu fico dando uns proxizadas Velho, esse maluco não matou ninguém Já deu 21 minutos de jogo velho Como é que esse maluco consegue jogar de lock assim velho Retreato no meio Mano, ele já deu 21 minutos de jogo O maluco não matou ninguém Como? Esse cara consegue jogar assim Saca? É que? Ok 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 Não, reclamei, mas pôrra, olha o tempo de game pro maluco pegar o primeiro kill dele, velho, que sede, velho. O que ele tá te ouvindo? Provavelmente. Fuuuck you and you and you. O que é o Spike de Loki? Spike fudidaço do Loki, é o leite do leite do leite do leite mesmo. Ai meu deus. Meu deus mano. Mano da mãe também. Caralho. Mano da mãe. Meu deus velho. Meu deus velho. Era mais fácil ter matado o Apollo. O Apollo tava subindo no bagulho velho, era free kill o Apolinha. Ei gamer Pedro, vamo mano. Bora matar a Kran. Vamo ganhar isso aqui, pelo amor de deus. Fuuuck you. Acho que eu vou fazer... Como é que chama? Pride. Fazer o Kappa Pride, velho. Oh, o Stainzinho deve ser bom, né? Porque tipo, eu blinco o Uto, ganho o Shield e tchacachablau. Eu faço o Kappa Pride no lugar de Warriors, no lugar da Bota eu faço Winged. Porque o Slowzinho do Poseidon chato pra caralho, né? Maluco... Ganhar? Caralho mano. Como assim? Ganhar é a parte divertida do smite? É porque ela é tão rara que se torna divertido ganhar. Acho que o segredo pra você gostar de jogar smite é achar divertido e perder, né? Não é só isso, não é não? Caralho, acho que eu descobri o segredo pra você gostar de jogar smite. Mas o que é o seu敵, por favor? Vai segurar ao meu caminho na descrição. Então vamos do seu敵. E aí é o seu敵. Colocando! Vou deixar esse teclado pra você, e eu não vou ficar. É legal, é legal... É legal, é legal, é legal. É legal, é legal. Meu Deus time, vocês não vão matar mesmo? Ninguém morre vei. Não, velho, tipo, porra, eu tô baitando bastante coisa, se meu time começar a bater e matar, ajuda, né, porra, tá foda, ninguém me morde nessa merda, cara. O Jormungand tá batendo mais que o Teco aí, porra, Teco, olha isso, morre, obrigado, né, pelo amor de Deus, olha a play do maluco, olha a play desse maluco, viado, caralho. O Loki expletando, é sério que o Loki iria expletar a Fênix, meu Deus. Ai, meu Deus, mano. Caralho. 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 O childhood. O hã? Caralho. Freda. golzeiro, golzeiro, golzeiro. Eu não vou... Eu não vou... Nossa mano, já fez outra fuck, explodiram, explodiram o bagulho, nem consegui, nem achei que ia ser tão rápido, fiquei enrolando ali, o que que eles tinham pra fazer tão rápido, eu preciso disso aqui, por que isso aqui me ajudaria, caramba, cuidado aí, abdeme, cê tá muito avançadito, mano, tá, vou salvar o vídeo dele, aqui ó, aqui ó, time, demorou demais, velho, como assim, um crã, ou, porra, demorou demais pra matar esse maluco aí, deixa o maluco gritar, velho, a vantagem nossa é o 4x5 mesmo, deixa o maluco ficar espetando, ó, ó, vou ensinar, o segredo de você jogar contra a Loki, não é ficar correndo atrás dele, pra você ficar correndo atrás do Loki, velho, vocês vão sempre ficar perdidos, por que o Loki, ele tem um, é, uma fuga muito fácil, então, se você ficar, ficar perseguindo o Loki, é a pior bosta que você faz, velho, deixa ele levar uma Fênix, mas ganha TF e leva, tipo, 3 torres, sacou, não fica preocupado com o Loki splitando, não, se você ficar muito preocupado com o Loki splitando, vocês nunca vão ganhar um jogo, é muito, é, mano, é a pior bosta que vocês fazem, meu Deus, meu Deus, que Loki burro, mas sério, despreocupa do Loki, deixa ele ficar levando, e a vantagem é o que? Você deixa o Loki levar uma Fênix, se vocês ganharem, tipo, é 5x4, vocês ganham uma TF e ganham um jogo, tá ligado, é sempre isso, o Loki vai ficar espetando, o Loki não é jogode de TF, e ele é um God que sempre vai ganhar 1v1 de alguém, tá ligado, tipo, se o Vulk vai tentar defender do Loki, o Loki consegue matar o Vulk, se o Vulk vai tentar ganhar do, do, se o Alcon vai tentar ganhar do Loki, o Loki vai ganhar do Alcon, o Loki tem um V1 muito forte pra solar um cara, velho, então esquece o Loki, velho, não, não sei lá dentro, não sei não, não sei aqui, velho,hao, Uuuuuh Fuuuuuuuc... Uuuuuh Caralho Vou cancelar pra aqui na O que tem que eu queria fazer mesmo, né? É... Winged? Não sei se vale a pena. É bom, né, velho? Os caras estão com muito slow e o Winged dá HP pra porra. Mano, esquece o lock. Mano, o que foi esse TF, velho? Por que eu tô afetando o crã? A gente tá lá na porra da casa do caralho. O que vocês estão avançando aqui? Nem tô entendendo. Por que vocês estão avançando? A gente tem uma fênix a menos, velho. Por que vocês estão no meio da lane do mid ali, velho? Fightando, me explica isso. Não faz o menor sentido na minha cabeça que vocês estão fazendo, velho. Me expliquem, cara. Me expliquem. Aí, velho, não adianta. Não adianta ficar tentando trocar com o lock. Eu tenho um jogo de pé, amigo. Muito bom. Eu tenho que ver ele. Vamos lá. Ele dá um... Um cacha-brau. Ele dá um cacha-brau. Ele dá um dano gostoso. A Winged é muito bom Porque Esse anti-slow que eu tenho Agora eu fico menos tempo em CC também Porque eu tenho CC Redux HP e... Nossa É um ótimo item Tipo, eu não tenho tanta defesa Mas a questão é que Eu tenho bastante HP Tiro do poder Tenho um shield do Pride Defende o middleman É quase isso aqui Nossa, 72 bolhas do time Os caras estão jogando o jogo da vida deles É isso? Não estou entendendo Olha, eu posso tirar bastante coisa Eu forcei bastante coisa Ai meu Deus Ops Ai! 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 Eu tentei que esse seja tudo que eu podia pra... Ganhou o jogo. É... Eu não sei se agradecer, se não sou. Valeu pelo follow, maninho. Tamo junto.